Meu nome é Alisson Luiz Mikoski, sou consultor jurídico e eu gostaria de saber do Ministério Público de Santa Catarina qual é o encaminhamento que eles fazem dos grandes sonegadores, qual que é a estratégia para exatamente conseguir reaver esse dinheiro que muitas vezes vai por divisas outras e que são sonegados milhões e milhões de reais no estado de Santa Catarina. Obrigado. Na verdade esse é um problema em todo o Brasil, a sonegação de grandes sonegadores. O que se faz hoje no Ministério Público é através de uma atividade de inteligência, de operações, junto com a Fazenda e com outros órgãos do governo no sentido de buscar através de grandes investigações descobrir a origem de quem é essa cadeia de crimes de maior potencial lesivo ao patrimônio que na verdade é do cidadão e então essas operações são realizadas e a partir daí se chega de vez em quando quando é possível nós chegamos à busca dessas responsabilidades desses grandes sonegadores. O trabalho hoje ele é bastante efetivo do Ministério Público nesse sentido com a cooperação de diversos órgãos do governo.